Tá precisando fazer um upgrade no seu PC? A loja do jogador oferece ótimas peças por um preço justo. Link na descrição. Plim! Fala, galera do meu canal Autocridade. Aqui é o Paulo. Se bem-vindos a mais um vídeo. É o seguinte, meus queridos. Eu entrei aqui no bioma dos esgotos. Eu tava gravando um vídeo, na verdade. E eu fui caçar aqui o nosso querido amigo. O nosso querido colega. Que dá a chave pra gente, né? Pra acessar a DLC da Rainha. Que eu quero mostrar pra vocês aqui nesse vídeo. A DLC da Rainha. Mas o cara, ele só não apareceu aqui, velho. E eu não peguei a chave dele. Eu não sei o que aconteceu. Se bugou. O que aconteceu. Mas, ó, ele não tá no mapa, ó. Não aparece no mapa. Ele apareceria como uma partinha azul clara ali embaixo. Tá vendo, ó? Ele não tá no mapa. Então, eu comecei o vídeo. Peguei umas coisas. Inclusive, eu já vou até mostrar pra vocês o que eu peguei aqui e tal. Peguei duas blueprints. Do novo bioma e tal. Dos inimigos do novo bioma. Eu vou depositar e vou recomeçar a jornada, velho. Mas eu acho que ele não apareceu. Porque o bioma tá emergido em maldição. O duro é isso, né? Se todos os biomas agora ficarem emergidos em maldição. Eu vou... Eu não vou conseguir acessar a DLC da Rainha. O que é um tanto quanto estranho. Mas, enfim. As coisas que eu encontrei aqui foram o... A misericórdia. Peraí. Aqui. Misericórdia. E eu também peguei a mutação... É... Damned Vigor, tá? É só isso que eu fiz. Mas pra mim não vale a pena continuar esse vídeo aqui. Sendo que o intuito é ir pra DLC da Rainha agora, tá? Então eu vou depositar minhas células aqui. E aí a gente recomeça o vídeo a partir já dos esgotos. Beleza? Então, galera. Vindo pra cá, eu lembrei de uma coisa. Eu acho... Inclusive a gente pegou aí o Demon Strength. Eu acho que por eu já ter falado com o barqueiro, ele não vai aparecer mais aqui. Eu acho que eu só preciso ir pra aldeiras palafitas que o carinha já vai tá lá. Porque eu já cheguei a falar com ele. Né? Em outra ocasião. Só que eu achei que por eu não ter completado a quest pra poder ir pro caminho da rainha... Que eu precisaria encontrar ele de novo. Mas pelo visto, não. Pelo visto, eu só esqueci dessa parte. Eu só preciso ir lá na aldeira das palafitas... E... E pegar a chave e já era. Tá tudo certo. Nossa, o cara me amaldiçoou. Filha da mãe. Ah, ele foi rápido agora, hein? O bicho foi rápido. Então, tipo assim... Mas de qualquer forma, você vai ter que passar pelos esgotos pra poder falar com ele. E aí você consegue pegar a chave na aldeira. Ah, o bicho... Ah, o bicho... Ah, o bicho... Na aldeira das palafitas. Eita preula. Tá um calor tão grande aqui, véi. Dá vontade de espirrar. Quer dizer, dá vontade de espirrar sempre, né? Todo vídeo... Na mesma potifaria. E eu tô com essa buildzinha aqui de brutal. Tô esperando aparecer pra mim as presas de cobra. Pra eu poder fazer aquela build maravilhosa de crítico. Mas por enquanto tá servindo, né? Essa arma aqui é legal pra limpar vários inimigos ao mesmo tempo. E o nível da maldição mais rápido, né? Porque aqui, uma hora vai acontecer, né? Igual já aconteceu já. Uma hora serei pego na maldição. E precisarei lidar com ela. Ah, beleza. É bom que a gente até conseguiu liberar mais coisas aí da atualização. The end is near, inclusive, velho. Eu não sei o que que tá acontecendo, velho. Por que que essa atualização tá demorando tanto pra sair? Eu não sei o que que a Motion Twin tá fazendo, velho. Eu não sei se vão acabar incluindo mais coisas. Eu não sei se eles estão trabalhando mais alguma coisa nessa atualização. Mas a versão beta, geralmente, é a versão que antecede o lançamento, né? Então, tipo assim... Tá estranho, tá ligado? Eles nunca foram de fazer isso, né? Ou eles estão correndo muito pra, talvez, trazer um trailer no próximo jogo deles, né? Eu espero que seja esse o caso. Que eu tô muito curioso pra saber qual vai ser o próximo jogo da Motion Twin. Mas... É... Sei lá, velho. Tô estranhando muito o comportamento deles. Espero que tenha tudo certo, né? Espero que tenha tudo bem. Boa. Com certeza com ele está bem, né, velho? Os caras devem estar nadando no dinheiro já, mano. Vendeu pra caramba, né? O Dead Cells vendeu mais de 5 milhões de cópias. Então, eu não duvido nada que eles estejam uma gana violenta aí, né? Mas eu não gosto desse silêncio todo, sabe? Então, ou de duas uma. Ou eles estão trabalhando no próximo jogo loucamente. A ponto de estar literalmente deixando de lado a atualização no beta. Que é uma loucura pra mim. Imaginar isso. Nunca esperaria isso deles. Ou vão adicionar mais coisa nessa versão aqui. Ou talvez, né? Uma terceira possibilidade é que eles estejam mandando essa versão aqui já pra... Pra Play Digios, né? Pra eles atualizarem o mobile. Pra já ter atualização pros consoles também. Talvez eles queiram lançar tudo junto. Já que o final do ano tá aí, né? O pessoal do mobile não ia gostar nada de... Acabar o ano e as outras plataformas terem o conteúdo e eles não terem, né? Então, pode ser isso também. Eu apostaria nessa terceira, assim. Nessa terceira opção. Mas se não fosse isso, eu gostaria muito de saber qual que é o próximo projeto deles, tá ligado? Eu queria saber muito. E o que você acha aí? Comenta aí embaixo que eu quero saber também a minha opinião de vocês. Esse silêncio da Motion Twin tá me deixando... Agoniado. Sendo muito sincero. Mas é isso aí. O importante é o que importa, né? O importante é a gente estar indo em direção à DLC da nossa querida rainha. Mostrar ela pra vocês. Mostrar ela pra vocês. Opa! Nossa, meu colar tá melhor porque tem pulo extra. E aí no próximo vídeo a gente vai explorar totalmente a DLC do Castelvânia, tá? E aí depois disso, a gente vai seguir em frente. A gente vai seguir aí... Com a história principal do jogo, né? Hoje eu vou tentar pegar a quarta célula... Com a rainha, né? Fazer esse teste aí. Ver se a rainha dá a quarta célula pra gente. Porque disseram que sim. Mas eu nunca fiz isso. Então eu quero tirar a prova imediatamente. Pode ser que ela dando... Pode ser que ela dando... A quarta célula, o Drácula também dê. Então... Tem essa questão aí também. Mas eu não duvidaria da palavra dos meus inscritos. Porque meus inscritos são pessoas dignas de confiança, né? Eu espero. Beleza. Sai. Será que eu consigo devolver esse ataque dele com uma escudada? Opa! Cursed Flask. Maravilhoso, hein? Uma mutação quebradíssima aí com... Com cinco células. Opa! Espada larga. Lendária. Olha só que beleza, hein? Olha. Vou guardar ela... E ver como que ela se sai. Caraca, hein? O dano tá cabuloso. E quando eu mato o inimigo, eu ganho um escudo. Então eu fico protegido. Depois de matar um inimigo, né? Então dá pra fazer uma build interessante aí, talvez. Quem sabe, né? Vamos lá. Eu vou direto pras torres, tá? Eu não quero... Eu não lembro exatamente... Eu não lembro exatamente... Eu não lembro exatamente... É... Se... Pelo caminho do presídio corrompido, se eu conseguiria acessar uma das passagens pra ir pro porteiro. Mas eu quero ir pro porteiro pra liberar a mutação. É... Como chama? Mutação? Munição. Pra eu fazer as próximas builds de tática, né? A ideia era fazer nesse vídeo aqui uma build de tática, mas... Acabou que não rolou. Acabou que eu ainda não tenho essa mutação, então eu prefiro deixar pra uma próxima. Pra vocês verem o real potencial da build. É... Vamos de sequência, pro dano ficar cabuloso, né? Cada golpe. Eu recomendo sempre vocês fazerem os caminhos alternativos, né? Mas como eu quero garantir... Na verdade, eu fui burro, né? Eu poderia ter olhado... Deixa eu dar uma olhadinha aqui no mapa. Eu acho que conseguiria olhar no mapa. Deixa eu ver, ó. O presídio corrompido, ele iria me dar acesso ao esgoto antigo. Não, mas só o esgoto antigo? Porque tem uma outra linha ali, tá vendo? Essa linha azul. A linha azul eu acho que foi o caminho que eu fiz. E o caminho que ele me levaria, tá vendo? Então, assim, eu não... Sei lá. Pelo mapa tá estranho. Eu acho que eu não teria acesso. Não sei, agora... Caraca, velho. Primeira porradinha no bicho, ele já dropou. Ele já cuspiu, botou pra fora já. Já botou pra fora. Beleza, né? Estamos liberando bastante coisa aí. Isso é bom. A gente vai liberar tudo aí do jogo, pelo visto, o mais rápido possível. Já liberei bastante coisa, óbvio. Falta bastante ainda. Tem as armas, tem as mutações, tem as habilidades, skins. Tem bastante coisa ainda. Esses dias eu animei trazer mais conteúdos pra vocês de outros jogos, tá? Ah... O... Como chama o joguinho? Cara, minha memória tá horrível hoje, velho. Impressionante. O escudo Harry Slayer recebeu a atualização e DLC. O... O Raven Swatch ganhou a atualização também. Teve o Wukong sendo lançado lá. O... O Wukong... Aquele... Do folclore chinês, né? E... O... O... Public Match, né? Ou seja, partida pública. Ou seja, o negócio tá virando um LOL, tá ligado? Você entra lá, pega o seu Wukong... E acha outros jogadores pra jogar, tá ligado? Isso aí eu adorei, mano. Isso daí eu achei maravilhoso. Isso aí eu acho que é o que faltava pro jogo ser mais interessante. Jogadores, partidas públicas pra você encontrar outras pessoas que também jogam o jogo, né? Você não fazer o seu amigo comprar o jogo. Óbvio, óbvio. Se você quiser fazer o seu amigo comprar, você faz ele comprar. Mas... É bacana você ter essa opção, entendeu? Muito bom. Então eu vou trazer também uma partida de Raven Swatch. Eu já trouxe umas partidinhas aí. O pessoal não gostou tanto. Mas... Agora com essa atualização que saiu... Eu acho que... Cairia muito bem o videozinho. Cairia super bem. Maravilha. Aquela flor ali, depois a gente vai atrás dela. A gente não tem o que é necessário ainda. Mais uma folha das estrelas. Caraca, a terceira folha das estrelas que vem pra mim nessa partida, velho. Que isso? Qual a necessidade? Crypto insuportável. O meu que temos pra cá. Mais ilibicos. É, eu já não tô matando geral no primeiro golpe, né? Não sei. Acho que eu vou trocar de arma. Não que com a fura das estrelas eu mataria, mas... Tô pensando na minha build ainda. Eu queria pegar as presas da cobra. Ficar uma build de ataque speed aí, né? Com o combo absurdo. DPS alto. Fale a todo sentido. Inclusive eu quero procurar uma lojinha pra isso. Aqui vai dropar uma arma lendária? Não. Pergaminho. Maravilha. Dá pra fora. Forte. Essa arma, ela é garantido crítico no terceiro golpe, viu galera? Quer dizer, o segundo e o terceiro golpe delas são crítico. Boa. Arrisquei ali. Podia tomar uma porrada na cara. Vai, mano. Sai daí. Aí. Também queria garantir meu streak de 60 kills. Seria o ideal. Ah, mano. Na moral. O bicho nem encostou em mim. Já me atacou já, velho. Puta. Que ódio que eu tenho desse bicho. É verdade. Estão na boa deles aqui. Do nada. Nhao. Toma uma dentada nessa desgraça desse bicho. Pegar aquele portalzinho ali. Aquele portal... Foi bom, hein, velho. Foi bom. Os portais, eles poderiam ter chance extra de aparecer caso você deixasse aquele bioma pra trás, né? Porque... Porque... Consequentemente você deixou um pergaminho pra trás. Então faria todo sentido você ter uma chance bônus de ter o portal, já que você perdeu aquele bioma, né? Às vezes você perdeu porque você não tinha confiança. Não tinha recurso. Ou... Esqueceu mesmo. Ideias, né, velho? Ideias. Eu acho que eu... Eu acho que eu sou... Eu sou um cara muito exigente hoje em dia, né, velho? Eu conheço o Dead Cells há tanto tempo. E eu faria tantas mudanças positivas nele. Tá ligado? Mudanças sutis, sabe? Nada muito... Mirabolante, assim. Tirando algumas ideias que eu acho que seriam incríveis. Mas eu acho que eu tenho que aceitar, velho. Aceitar que o jogo não vai mudar muito daqui pra frente. A gente só tem mais dois anos de Dead Cells e vida útil, né, galera? A gente tem só mais dois anos. Ano que vem e o ano de 2025. Se é que o ano de 2025 vai ter conteúdo, né? Porque o fim da vida útil deles seria em 2025. Ou seja, eles podem acabar... Ó, galera, ó. Chegou 2025 e acabou, tá bom? Acabou, não vai ter mais nada. Tamo junto, abraço. E já era, né? Poderia ser isso. Eu não quero que seja, mas poderia acontecer. Mas, assim, eu espero ainda pelo menos, velho. Uma DLCzinha, velho. Ah, uma DLCzinha eu espero, mano. Eu ficaria muito chateado se acabasse na DLC do Drácula. Tá ligado? Eu queria uma DLCzinha a mais. Ou uma DLC gratuita. Comemoração aí, né? Os 5 milhões de vendas. Mas com o sucesso das vendas, eu acho que seria difícil disso acontecer. E o que eu acreditaria que chegaria fosse... Seria... Nossa, que frase horrorosa. Eu acredito que se chegasse uma DLC, o que chegaria pra gente seria a DLC com o Doom. Já que a maior vontade dos desenvolvedores era de fazer uma DLC ou algum crossover com o Doom, tá ligado? Seria absurdo, seria absurdo, velho. Seria muito top. Mas eu acho que com o Doom seria apenas atualização. Quem sabe, né? Imagina, cara. Duas fases do Doom assim. Um boss muito louco do Doom. E algumas armas. A skin do Doom. Pô, nossa. Várias armas do Doom. Ia ser incrível, velho. Ia ser maravilhoso. Ia combinar total com o Dead Cells. Porque, né? Matança total, né? Matança de inimigos a rodo. Loucuras e doideiras. Rockzão brabo. Rock do bom. Tá ligado? Ah, vambora. O guardião. Vamos ver o poder da nossa build. Boa. Tá indo, hein? Tá indo até agora. Sai, 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 sai. Pô, na hora que eu... Na hora que eu fui atacar, seu desgraçado. O ruim dessa arma é que ele é lento, ó. Se eu... É, ele não dropou o que eu queria. Imaginei que ele ia dropar alguma coisa antes disso. É sempre assim. O ruim dessa arma é que esse ataque primeiro aí, ó. Ele deixa o boneco vulnerável por um tempo. Então eu ataquei e ele atacou junto. Aí eu acabei tomando um golpe ali e acabei perdendo meu streak. Que raiva, velho. Ai, ai. Tá bom. Bom, nós vamos desvirtuar do caminho. É... Na real, o que eu tô fazendo, né, velho? Eu tô viajando, velho. Cadê minha mutação? Peraí. Ah, não. A mutação tá ali na frente. Eu vou trocar a minha mutação vingança, velho. Eu queria outra. Ué, eu não posso trocar aqui? Ué. Ué, cadê o carinha que troca a minha mutação? Ah, tá aqui. Tá no saco. Porém, tinha visto ele, velho. Aqui é desejo, velho. Toma, toma. E tomo. Era pra eu estar usando a mutação desejo faz tempo, velho. Tô viajando. Bom, agora sim. A gente vem pra o lado das palas fértidas. E eu quero encontrar as minhas presas de cobra. Encontrando ela, velho. A build vai tá perfeita. Vai tá maravilhosa. Peraí, perca a build não tá ruim, não. Desse jeito aqui tá bacana. Olha lá. Olha que bacana. A porta que a gente quer, em que a gente vai encontrar a chave, ela tá aberta. É um caminho aberto, que a gente vai encontrar aqui na frente. Vai ter um personagem lá muito querido. Ele vai vir lendário, inclusive, pra gente. E aí a gente vai pegar a chave. Mais documentos. Aqui, ó. É aqui. Ah, não. Aqui é parte da atualização. Da atualização aí. Do... É... The End Is Near, né? Então... Tem essa salinha aqui. Onde tem as teorias da conspiração e tal. Etc, etc. Curiosamente, esse inimigo aí... Ele... Ele é o único inimigo do Dead Cells... Que fala, né? Às vezes, quando alguém se joga, aparece aí YOLO. Mas eu não sei se é exatamente o cara que falou, né? Não sei se é uma zoeira da empresa e tal. Mas nenhum inimigo fala. Além desse daí. Curiosidades interessantes de... De células morridas, não é mesmo? Eu ia falar de League of Legends. As ideias. Beleza. Vou voltar pra cá. Ah, essa regalia de dropar comida sem... 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 Sem malefícios. Isso daí vai acabar, hein, galera? Isso aí vai acabar quando chegar as cinco celas. A mamata vai acabar. Pegar a chave aqui. Boa. A build tá boa, a build tá boa. A gente tem uma lojinha aqui. Eu acho que é loja de comida, né? Mas espero que não seja... Não, não é. Vamos lá. Presas da serpente. Pra nós ficar felizes, vai. Não veio, velho. Não veio, mano. Que raiva, hein? Qual a chance de vir em outra loja daqui, né? Acho difícil. Ah. Esses dias eu também fiquei com muita vontade... Uh, adrenalina. Muito bom essa mutação. E eu fiquei com vontade também de gravar Risk of Rain. Uma partida de Risk of Rain 2. Aqui é loja de comida, né? É. Só pela pernoca ali, ó. Só pelo bifão exposto ali. Eu já sabia que era loja de comida. Hora a hora, né? É como visitar um açougue. Ai, ai. Os bichos me espancando aqui, velho. Que isso. Tá. A gente pegou uma das chaves. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou burlar aqui o esquema do rolê. Nossa, como que eu não budei a cabeçada ali? Uma poção? A gente precisa só pegar a chave aqui. Pegando a chave aqui... Acho que eu vou correr, velho. Os bichos estão muito agressivos. Pegando a chave aqui, a gente pode seguir pra qualquer caminho. Qualquer uma das saídas. E depois do segundo chefe, vai ter a entrada da rainha. Só preciso da chave. Até agora não aparecia essa chave, né? Deixa eu abrir o mapa. Opa! Veio o que eu queria, rapaz. Graças. E... Ah, ela subiu de nível, hein? Nossa, essa é a parte boa. Eu não upei a Ford. Eu tô pegando armas de nível bem alto. Maravilha, velho. Agora sim, mano. Agora sim a build de DPS, ela está absurdamente poderosa. Agora sim, velho. Agora... Aqui acabou, velho. Agora eu estaco duas vezes o envenenamento. Me dê, papai. Perfeito. Aqui vai ter... Ah, boa. Aqui vai ser o lugar onde vai pegar a chave. Perfeito. A gente tava achando que não ia ter. Aqui vai ter o pai do Gosmento. Aqui dentro vai ter o filho do pai do Gosmento. Ou seja, o Gosmento. E ele entra na sua build sem você pedir, né? Pelo menos ele vem lendário, o que é bem bacana. Então vai ficar ele na minha build. A chave da rainha. E aqui, essa região aqui. Vamos dar uma olhada nas... Nas... Nos diálogos. Esses ovos com certeza não são de galinha. Parece tremer de vez em quando. Encantador. Já faz uma semana que o farol foi apagado. Pediram para nós os guardiões da torre que fôssemos a aldeia. Isso tudo só porque alguém viu uma vieira estranha na praia. Olha, eu fui faroleiro a minha vida inteira. Não é uma vieira que vai me botar medo. Tá. Um pequeno cronograma. Vai de dias cheio de tarefas do farol. A semana seguida, preenchidas com a palavra nada. Pelo visto, o final da vida do Mikkel foi bem chato. Mikkel mortinho da Silva. Coitado. Perdeu o trabalho e virou o lar de um pequeno parasita. Nossa, mano. O gosmento tava dentro do cara. Mano, cê é louco, véi. É gosmento o nome dele? Não, é grudento. Ué. Quê? Summon two leghuggers. Quê? Caraca, essa modificação eu não sabia, velho. Cê é novo, tá? Eu não sabia disso aí, não. Enfim, vamos abrir aqui. A gente quebra o bagulhante aqui e pega esse escudo. Caraca, velho. Isso aí eu não sabia, não, mano. Grudento lendário agora sumou na dois, mano. Ah, que bonitinho, velho. A parada é a seguinte, né? Deixar eles se alimentarem dos inimigos. Eles vão bater em inimigos que estão causando... Que estão sangrando. E aí... GG, velho. E aí eles estão sossegados. E aí eles evoluem. É isso que eu queria dizer. Eu tô... Cês tão percebendo. Eu tô horroroso pra gravar vídeo hoje, né? Tô errando tudo. Tô gaguejando pra caramba. Acontece, né? Dias de luta. Dias de grosso. Deixa eu melhorar aqui. Bom, a minha banda já tá perfeita já. Já tá maravilhosa. Excelente. Eu poderia ir pro... Pro... Ah, na real, eu vou, velho. Eu vou. Porque eu posso acabar pegando coisas lá. Coisas que eu quero pegar. E aqui tanto faz a saída, né? Aqui tanto faz aonde eu vou. O banco é maravilhoso. Trinta e poucos minutos de gravação já. Bom que essa daqui vai ser um pouco mais rápida, eu espero. A caixa parece estar ausente. Tem uma pequena mesa. Caro cliente, estou de licença. Você pode usar a chave logo atrás desta placa. Nós deixamos a manter a ordem nessas magníficas instalações. Quanta confiança desse camarada. Não sei se é bem uma prática segura nesse ramo, mas enfim. Pois é, né? O cara larga a chave do banco aí e fala... Tá aí, mano. Vai. Faz o que você quiser aí, mano. Vai. Fica à vontade, né? Num banco, né? Cheio de dinheiro. É, mano. O bagulho é louco. Vão, lag-huggers. Alimentem-se dos inimigos. Ah, que tá cheio de bicho aqui, mano. Quer dizer, óbvio, né? Óbvio que tá, mas... O ataque dá sangramento, então eu consigo provocar isso neles e fazer o meu lag-hugger evoluir. Caraca, ó. Os dois se alimentando. Eita preula! Que porrada, velho. Caraca. Caraca, mano. Que porradão. Que isso? É, aquele elite ali, ele é brabo, galera. Pixa, nervoso. Isso que eu vou guardar. Essa espada é boa. Não que eu vou trocar, mas... Nossa. Por favor, não morra aqui que a partida tá muito boa. Consegui fazer muita coisa nesse vídeo. O ricos lag-huggers, eles são muito devagar, tá ligado? Boa. Então agora eu vou dar uma porradinha só e deixar eles se alimentarem. Tá vendo aí, ó? Vai. É assim que você evolui o lag-hugger. Ou você pode ativar a habilidade dele, né? Deixa eu dar meu porquinho aqui. Eu quero ver o que acontece. Esse porquinho, galera, ele não era grande desse jeito, pelo que eu lembro. Toda vez que eu passo aí, eu deixo umas moedinhas, né? Então... Mas então, o lag-hugger, ele consegue provocar sangramento também. É só você usar a habilidade ativa dele. Eles chegam perto... E causam sangramento nos alvos. Boa. Mano... Você é louco? Esse bicho tá muito ignorante, velho. Eu não sei se eu tô fraco... É, eu tô com pouco HP, óbvio, mas... Nossa, velho. Exagero. Porradão grosso. Dá até transporte pra chegar mais rápido lá. Eu queria pegar o... A blueprint do Mimico, tá ligado? Mas é mais complicated. Não é certeza que ele vai aparecer. E eu tenho que fuchicar as três lojas. Eu tenho que comprar coisa nas três lojas. Não que eu não tenho dinheiro, né? Eu sou um cara bem sucedido. Tadinho, gente. Olha essa cena, velho. Peraí. Ah, tá. Ele tá enfiado na... Ah, tá ali embaixo. Tá, beleza. Daqui a pouco eu falo com ele, então. Boa. Consegui evoluir eles. Tá aí, galera. Os dois evoluíram, velho. E aí... Agora o dano vai comer solto, tá? São dois. É... Ah, de arma acho que não tem nada que eu queira, não. Na real, eu vou comprar a mais baratinha. Só pra ver se eu consigo provocar o Mimico, né? Uma das três lojas ele aparece. Eu espero, né? Aqui tá a parada bibliotecária, né? Aqui, mano, nada a ver, né? É uma bibliotecária... Num banco. Dentro do banco. Vai entender. Vamos lá visitar o nosso amiguinho que tá triste. Tá deprimido. Ah, achei que fosse uma delas. Que susto. Isso comeu ele. Engoliu ele inteiro. Então eu matei todas. E não só as enormes, mas as médias e as miúdas. Então essas bolsas aqui, ó. Várias das bolsas ele foi matando. Ele foi esfaqueando aí e tal, etc, etc. Cara, eu acho muito legal a adição dos Mimicos, velho. Muito bom. Eu acho os Mimicos muito legais também no Dark Souls. No Lords of the Fallen. Eu acho muito legal. Eu gosto de um bicho que vai tentar te enganar, tá ligado? Bom, agora que os Leg Huggers estão aí, né? 100%. Vamos ver... É... Vamos ver aí como é que vai ser. Contra a batalha dos chefes, né? Eu vou ter muita coisa pra bater nos chefes agora. Minha build de DPS é absurdo. Os Leg Huggers arregaçando. Eu acho que antes o Leg Huggers... Eita, pro... Ele só dava sangramento em cada golpe. Na versão lendária dele, né? Agora tá bem melhor. Dois Leg Huggers é muito mais dano. O Dobro de Dano. Maravilha. Vamos ver essa loja aqui. Habilidades. Vamos ver. Eu comprei outras cartas? Bem melhor do que a que eu tenho, né? Mas os bichinhos não vieram. Eu poderia ter três Leg Huggers, velho. Mano... Cara, eu fiquei pensando nisso agora, velho. Três Leg Huggers, mano. Pô, interessante, tá? Interessante. E pior que dá pra fazer, porque eu tenho a versão lendária dele, né? Então dá pra você ter uma arma comum e uma arma lendária da mesma arma na sua build. Mano, três Leg Huggers. Será que eu faço isso, velho? Mas aí eu vou acabar... É, mas aí eu vou acabar perdendo o veneno da minha build, né? Tudo bem, o meu ataque já dá veneno, mas eu tenho o catalisador justamente pra estacar o veneno mais rápido. E eu dar o crítico mais rápido. Tá vendo aí, ó? No terceiro golpe eu já dou o crítico, entendeu? Ou seja, se eu não tivesse o catalisador e eu não tivesse as minhas presas da cobra lendária, eu ia ter que dar muita porrada pra eu dar o crítico da minha arma, entendeu? Então a minha build é feita pra fortalecer as minhas presas da cobra. Deixar elas bem fortes. Boa, muito bom. Bolarzinho bacana. Olha lá, olha que bacana. Bonito. Ai. Ai, ai. Ai. Queijão. Perfeito. Bom, aqui tem só as perninhas do Leg Huggers, cara. É muito bom, mano. Ele é um dos pets mais bem feitos que tem, na minha opinião. Ele, o gatinho também. Eu não vou fazer esse desafio não, porque não faz nem sentido. Eu já peguei o que tem a recompensa lá, então... Vai ser só perda de... Perda de HP, né? Ganho uma graninha, mas não é nada demais. Pan, 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 pan. Vamos descer. É, o banco é muito grande, né, galera? O build vai ficar maior ainda por causa do banco. Aqui dá pra gente comprar uma poção, né? Eu já gastei duas. Melhor eu comprar. Nunca se sabe, né, velho? Beleza. Bastante elites aqui. Pô, perfeito, hein? Dois pulos extras. Me dê, papai. Muito bom. Nossa, droparam a money shooter, velho. Que delícia, hein? Lança grana. Maravilhoso, velho. Top 3 armas mais fortes do jogo. Já foi a mais forte quando tinha uma build específica aí antes de nerfarem, né? É, até entendo. Uma arma muito, muito incrível. Precisava ser nerfada mesmo. Absurda demais. Beleza. É, bom, vamos comprar aqui. Aí, ó, chegou. Chegou ele. Chegou o bonitão, o Mímico. E o bom é que ele chegou numa hora, numa hora excelente, né? Ele dropa os dois frascos. Eu paguei um frasco e ganhei dois. Tá vendo como o Mímico é maravilhoso, velho? O Mímico é maravilhoso. Não tem condições. Get out of the bank. Olha, mano. Essa craca aqui seria perfeita pra minha build se eu não tivesse o Leg Hugger, né? Seria maravilhoso. Deixa eu ver o que dá pra desbloquear mais. Eu acho que eu vou começar a voltar a upar a forja, velho, que eu tô precisando. De verdade, essa forja tá muito murcha e eu preciso começar a guardar pra upar ela, velho. Vamos lá, câmara do relógio. Partiu. Leg Hugger apostos. Olha, eles já estão preparados ali pra dar o bote, fi. Vambora. Boa. E o Leg Hugger é lindo louco pra pegar ela, vai. Bateu um pouco afastado. Boa. Isso não vai acabar bem, como você sempre diz. E ela é o único chefe que foge da gente, né? Todos os outros chefes a gente consegue matar. Afinal... Ah, inclusive, isso daria uma baita brecha, hein, velho? Isso ia dar uma baita brecha. E se nas futuras atualizações do Dead Cells a gente pudesse seguir ela, tá ligado? E ver o que que estaria do outro lado. Nossa, a espada sangrenta é muito bom, hein? Nossa, e ela tá... Nossa, velho. Galera, vou levar, velho. Vou levar no lugar das presas da cobra. Por quê? A espada tá dando dano bônus com envenenamento. O que mais? Desaceleração. Eu tô com envenenamento. Ela vai dar o dobro de sangramento. Eu vou dar... Eu também dou uma camada de sangramento por causa das feridas abertas. Então eu vou conseguir dar muito sangramento e muito dano. Cara, isso foi muito bom. E o dano por segundo dela não depende de crítico. E já tá um dano bem alto. Aí, abriu com a chave da coroa. Fazendo suspense aqui agora. Olha essa região, velho. Olha lá. Olha que legal. Você veio? Vamos arpar assim que você estiver pronto. Mas... Olha. O que tem a espreita do naufrágio é de muito mau gosto. Até mesmo pro meu paladar. Se bem que você já nadou até aqui. Não vai morrer na praia, né? Pois é. Cara, deixa até... Aqui vai ser a thumbnail do vídeo. Perfeito. Vambora. Naufrágio infestado. É, galera. Aqui o filho chora e a mãe não vê. Não, olha isso. E eu vou dar sangramento... Eu vou estacar sangramento tão forte. Os laghugger vão comer os bichos a rodo. Cara, tá bem mais forte do que as presas. Cês iram, né? Por causa também do... Do... Do dano natural da minha arma. E também da passiva de dano bônus quando o inimigo tá envenenado. Ou seja... A build tá com a sinergia perfeita, velho. Cês vão ver eu derretendo o chefe e criar manteiga. Olha isso, mano. Não, e tá estacando envenenamento pra caramba ainda. Ô, louco, mano. Não, eu tô... Eu tô muito forte. Espada sangrenta, lendária. Com esses atributos aí. Pode levar sem medo que, velho... Não vai se arrepender. Perfeito. Só preciso de... É que assim, né? Eu ia falar, eu preciso de mais dano no jogo. Mas eu não preciso... Não preciso, na verdade, né? Mas eu gostaria. Eu gostaria de dar uns hit e kill aí nos chefes da... Da... Da torre ali. Os chefes do farol. Danadinhos, safadinhos, sapecosos. Quero dar perfect em todos. Deixa eu ver uma coisa. O meu grudento, ele não dá... 20 meus calcimentos contagiam os inimigos próximos. Hum... Caramba, hein? O pai tá poderoso. E aqui é uma região grande também, galera. Aqui é uma região bem grande. É... Olha o pai do Leghugger aí. O pai do grudento. The father of the grudento. Pra você ver, né, galera? Como esse jogo é macabro. A gente vai usar o filhote dele pra matar ele. Que loucura. Perfeito. Esse mapa que a gente achou aí é o mapa pra gente encontrar o tridente. Tem uma arma aqui nesse... Nesse... Nesse bioma, que é o tridente. Que é engraçado. A gente tem que fazer meio que uma questzinha. Bem fácil, né? Você vai matando os inimigos e vai dropando o mapa. Você junta, acho que, três ou quatro partes do mapa. E aí você tem o mapa completo. Aí você consegue visualizar no mapa em si. Você abre o mapa e vê onde é que tá o X. Ô caramba. Ah, eu tô com poção pra caramba. Então eu tô tranquilo. Então a gente vai ganhar o mapa. E nesse mapa ele vai mostrar onde fica a localização do tridente Poseidon. É uma arma boa? Ficou melhor com o tempo. Mas ainda assim continua sendo bem ruim, tá? Não queria falar, não. Não queria jogar na cara assim, não. Mas... É bem ruimzinha, tá, galera? Mais uma parte do mapa. É que ela, pra alguns chefes, ela tá sendo uma arma boa. Por causa do combo de mutações, né? Ela é uma arma que dá em múltiplos golpes por segundo. Ela é tipo a panchaco, só que mais... Com mais ataques por segundo. Então... O problema dela é que você fica muito tempo parado. Mas de resto, ela é muito boa pra chefes. Pra inimigos comuns eu não recomendo, tá ligado? Porque você vai ficar muito exposto. Na verdade, o mapa ele mostra... Acho que uma chave pra você... Abrir a parte que tá o tridente. Eu acho que é isso. Beleza. Próximo episódio vai ter DLC... Caraca, velho. Eu não tinha visto... Eu confundi ele com meus filhos, velho. Tá aí um vídeo interessante pra se fazer. Curiosidades sobre o Grudento. Uh, tubarão. Mandíbula das profundezas. Essa arma é legal. Bem legal. É isso. Eu, no geral, gosto bastante desse mapa. Ele é um pouco traiçoeiro. Porque ele é um navio que tá... Ele tem uma mecânica diferente. Eu não mostrei pra vocês ainda. Boa, juntou todas as peças do... Do mapa. Agora a gente pode acessar... O que ele indica. Mas eu não... Ô, caramba. Eu não gosto muito da... Da mecânica que tem nesse mapa. Ó, ele jogou uma... Uma bola de... De explosão ali, ó. Aquela bola de explosão... Ela quebra o chão. Ela quebra o chão. É, isso aqui eu não vou pegar porque... Vai bugar meu HUD, né? Era pra eles pararem de spawnar... Parte do mapa. Eles estão spawnando ainda. Eu vou esperar pra ver se alguém... Dropa comida pra mim. Pra eu não gastar minha poção. Maravilha. Inimigos com células. Que beleza. É... Ah, tá ali. Beleza. Então, cuidado com as bombas e com... Os inimigos que tem âncora, tá? Que eles podem tacar em você e quebrar o chão. E se eles quebrarem o chão, você pode acabar caindo em espinho. Meio complicado aí, tá vendo? Dropou ali a comida. Não precisei gastar minha poção. Aqui tá a chave, provavelmente. Exatamente. Chave... É... Tridenta? É isso mesmo que tava escrito? Bom, acho que é. Hum... Deixa eu me ver... É... É isso aí. Cara, é bonito, né? Primeira vez que a gente olha isso daqui... A gente fica até encantado, né? E o Gordento tá... Tá... Tá feliz aí, ó. Que pedestal bonito. Esse tendente deve ter sido de alguém importante. Enfim. Ele já vem lendário, né? Ele aumenta a sua velocidade de movimento após acerto crítico. É fácil dar acerto crítico dele. Mas enfim, né? Eu posso guardar aí pra fazer uma demonstração com os chefes. Bom que ele já vem lendário. Se quiser brincar com ele lendário aí, brinque. Cara, não tem mais por que eu explorar. Ah, não. Tem sim. Tem sim, tem sim. Eu já queria ir pra saída, mas... Tem um motivo pra gente explorar ainda. As blueprints, galera. As blueprints, as skins que podem vir. As armas, habilidades. Então vamos matar todo mundo. Pra gente pegar mais coisas, né? Ver se a gente tem sorte. Daram com a âncora desse bicho que dá muito dano, hein? E ele se joga junto com a âncora. Esse bicho é maluco. É, no final acabou que ninguém dropou nada, né? Mas tá bom. Pá, um queijão. Ô caramba, peraí. Eu quero vender o queijo. Boa. Perfeito. É, é isso aí. Agora sim. Sobrou um inimigo aqui e ali, mas... Eu não vou atrás disso aí, não. Agora sim, a gente vai embora. É, galera. Vídeo longo, hein? Beleza. Ah, mais 126 celas. Eu acho que aqui não dá pra gente depositar, né? No, no... É porque vai ter duas batalhas de chefes em sequência aqui agora, né? Acho que não vai dar pra... Não vai dar pra depositar. Ó, tem bastante skin aqui, hein? Ah, com o traje do cultista tem que pagar ainda, velho. Pô, custa caro, hein? Uma cela? Deixa eu ver se tem mais alguma bem baratinha aqui. Não, agora é a partir de... A partir de agora. Fica bem mais caro. É... Serenata eu vou desbloquear pra gente brincar depois com ela. O garoto cogumelo também. Inclusive, eu acho que tem uma conquista. É... De você ter dois... Dois... Pets juntos. Inclusive, se eu ativar os dois juntos... O que que isso acontece, hein? Acho que eu tenho que... Acho que eu tenho que nascer os dois juntos... Pra poder acontecer alguma coisa. É isso aí. Bom, partiu. Partiu a bomba! Vambora pro farol. Simbora. Olha que beleza, hein? Blackhugger apostos. Ó, a estátua do rei ali, ó. Olha que bacana. Maravilha. Cuidado com o fogo, tá, galera? Não recomendo esses caras ir batendo muito aí. Nesse... Nessa batalha. Contra... Os diversos inimigos que teremos aqui. Porque... O fogo tá subindo, tá? E o fogo não para de subir. E só dá uma leve reduzida quando você tá... Parado. Aí ele reduz um pouquinho, mas ele continua subindo. Então se você quer dar perfect aqui... O negócio é... É... O negócio é você não ficar parado igual o idiota. O negócio é você continuar subindo. Eu já não vou dar perfect. Mas tudo bem, não tem problema. Óbvio que a minha build tá forte a ponto de eu conseguir... Bater neles um pouquinho. Euterpe. Já cancelei ela ali. É... Se vocês bateriam nos inimigos aqui... Eles perdem uma porcentagem da vida deles, tá? E aí dá uma certa facilitada na batalha lá em cima. Eu acho... Bom fazer isso. Mas não se arrisque muito. Uma dica, tá? Pra quem for fazer... É... Quem quiser fazer... Ah... Os modos aqui, tá? É... Pegar as conquistas... Dessas batalhas aqui. Eu recomendo você ligar o modo assist e colocar aqui várias mortes, tá? Toda vez que elas te matarem ou te baterem... Você pode deixar elas te matar... E você... É... Reseta... A luta. Tá? Assim você consegue tentar fazer um perfect de forma mais fácil. E aí você não perde muito tempo tendo que vir aqui de novo. Aí... Morri de novo. Aí eu tenho que voltar tudo de novo lá e recomeçar a partida pra poder dar perfect, entendeu? Então você pode utilizar esse... O modo assistido aí. O modo acessibilidade. Pra você poder ganhar as conquistas, tá? O que eu mais odeio é esse aqui. Porque ele é muito ignorante. Dá muito dano e ataca muito rápido. Mas é isso aí. Se você tiver querendo a conquista... Usa o modo assistido. E aí você coloca lá várias mortes. Tomou qualquer dano. Deixa eu te matar. E aí você... Volta desde o começo da batalha. Você não vai precisar voltar desde o começo da partida inteira, né? Essa é a parte boa. E aí se juntam os três guardas da rainha. Nossa, só... Pela primeira vez eu consegui dar parry perfeito no Cleo, velho. Ele é muito chato, velho. Muito chato. Boa. E aí foi o próximo. E a última. E o Terp. Danadinha. Beleza. Aí. Não vale você tentar dar perfect só na batalha final, tá, galera? Senão você não vai conseguir... Só nessa parte aqui, né? Você não vai conseguir a conquista. Mesmo que você não tomou nenhum dano aqui, conta o dano que você tomou no caminho, tá bom? E pegamos a skin em traje do Porco Espinho Atrasado. Que faz referência ao Sonic, né? A roupa do Sonic. Bem legal aí. Ok, ok, ok. Ah, dá sim, pão pra forja, ó. Viajei. Fica a dica, então. Se você levou a sua célula até aqui. Ups, sua forja, sem medo. Aqui também é o último momento em que você pode... É... Trocar as mutações, né? Então troca aí antes, se precisar trocar. Eu não vou trocar nada, minha build tá perfeita. Então vamos lá. A coroa. Será que ela dropa a quarta célula pra mim? Vamos ver, hein? Lá vem o invasor. Depois de tudo que o malefício fez com o reino, você já deveria saber que não posso permitir que nada deixe a ilha. Mas você está além dos argumentos. Desculpa, mas tenho que pôr um fim a essa loucura aqui e agora. Saiba que matar você não era o meu desejo. A rainha. Ah, é? Ela tentou pegar meus amiguinhos ali, mas eles... Eles são fiéis. Easy. Então, a sorte está lançada. E ela dá... Caraca, velho. Ela dá a quarta célula, mano. Caraca. Tá aí, velho. Então dá pra você pegar as células com outros chefes. Bacana. Acabe com ela. Não dá pra você pegar as células. É, galera. Traje do explorador rapieira da rainha. O traje do explorador é porque eu não pisei em nenhuma armadilha durante a partida. E aí você ganha essa roupa aí, que é do crossover com o Curse of the Dead Gods. Um dos heróis que vieram no crossover dos heróis. Bom, galera. Vídeo bem longo. É, chegamos na DLC da rainha. Conseguimos aí concluí-la. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, desculpa, no próximo vídeo. Um abraço. E agora o negócio pega, hein? Quarta célula, galera. Tchau.